De carro a pé, a gente vai desgravar Cada canto, cada rua, um novo olhar Nunca nós foram ao redor, essa alegria Vem com a gente viver essa magia Do amanhecer ao entardecer, o sol a brilhar Nas praias e nas praças, vamos aproveitar Os sabores, o cheiro Beleza, pessoal? Hoje, eu e Oliver estamos aqui no Cabo de Santo Agostinho Vamos dar uma voltinha aqui no Mercadão Que é o mercado público do município Vamos lá, vamos nessa, vamos olhar Virar pra frente pra vocês virem E a gente aqui tá no estacionamento Começando pelo estacionamento, né? Pra quem vem de carro, tem estacionamento aqui Aparentemente é gratuito Pelo menos eu que cheguei estacionando Não tinha nenhuma guarita pra poder cobrar Então já é um ponto positivo pro Mercadão do Cabo Então pra quem gosta de mercado público O vídeo é esse aqui E eu sou Adriano César, esse aqui é o canal Explorando ao Redor A gente tá aqui no Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco Vamos agora diretamente no Mercadão Dá uma voltinha aqui por dentro dos corredores do mercado público do Cabo de Santo Agostinho E mostrar a vocês Vamos lá, vídeo espontâneo Eu também não tenho roteiro nem sei os lugares que eu vou visitar por aqui Bom dia, estamos fazendo um videozinho aqui pra mostrar o Mercadão E o nome do senhor? Meu nome é Mário E o senhor vem daqui de capinha Capinha, cara, o senhor é candidato, é? Não, eu sou candidato não A minha era candidato a veria Nada, nem com política eu quero mexer Só mostrando o Mercadão do Cabo pro povo Mostrar pra trazer Eu tô fazendo o que candidato não faz Trazer gente pra gente pra cá Pra cá Não é não? Aqui panela, carregador, faca Ah, beleza, de tudo Mário no Mercadão Uma peixeira dessa é quanto de média? É, 15 real 15 real, só pequenininha? É Dá pra cortar uma galinha Tem nome de peixe, mas é pra cortar galinha, carne, tudo Galinha, carne, corta tudo E o senhor tá quanto tempo aqui, seu marco? 22 anos 22 anos? É É tempo, viu? É muito tempo E o movimento, como é que tá por aqui? Tá bom, né? Tá dando pra descolar, né? Pra tá precisando mesmo de organizar o meu carro Dá só um grau Vamos lá Promessa tem muita, né? Promessa tem muita Promessa tem Mas vamos lá Pedir a Deus pra melhorar Tem mais, amor? Tem Mostrando aqui, ó Tá certo E se eu tiver o contato Tem um cartãozinho, ó Um lugar Um whatsapp Pra poder mostrar o povo aqui Eu já mostro o cartãozinho do senhor E quem quiser alguma coisa Entre em contato Pra perguntar se tem Ou tá rasgou Foi a liga Primeiro nome Primeiro número Pronto, pessoal Aqui, ó Primeiro número aqui, ó Márcio Ferreira Campo O chefe É o chefe, o patrão É o patrão do mercadão Se embora O prefeito é Lula Cabral É? É Diga aí pro povo O prefeito é Lula Cabral Eu não vou Nem aqui eu voto Vamos ver Cada um expressa Até mais Opa, beleza Posso filmar aqui? Pode Filmarzinho pra Sou candidato não Vou botar mais Sou candidato É YouTube mesmo É, pode tomar Aqui, ó Vai ser uma assistênciazinha Que vende alguma coisa ou outra Tem guarda-chuva Vou mostrar a parte de comida E aqui, ó Aqui pra quem gosta É o de bom Não é não? O gole gole É o gole gole É Isso aí, ó Coca-Cola E aqui no mercadão tem tudo, né? Tem tudo Beleza Vai ter não, hein? Luciano Luciano É aí, a limuíra aí, ó É teu também? Não Aqui, ó Chapéu de palha Samburá Oi? Tem até cabaça Tem até cabaça, ó Vem pro mercadão Melhor feio de cabo Como é que é? Vem pro mercadão Melhor feio de cabo E o que é que tu tá fazendo aqui agora? Isso aí Ajeita na panela Ó, aí Panela de pressão Acaba quer ajeitar Traz pra cá Acaba recupera Na hora Desempena Troca a borracha Isso aí nova Fazer aquele feijão Aquela galinha Isso aí E a cabacinha aqui, ó Tá vendo aí? De tudo um pouco Ó, bola, brinquedo Para os meninos O que gosta de cenário É E vamos por aqui Olha aí, ó Só não sei preço Que não tem ninguém aqui Mas tem uns samburázinhos Eu vou colocar O que é isso? Vale pescar Chapéu de palha E a gente já chegou chegando Foi, olha Só que é simpático demais Também tem menina Monicure Que mais Não, não, não Sombrinha essa da gente É, não Vamos que vamos E aqui, homem Tem som Homem do som? Homem da rádio Bom dia Qual é teu nome? Meu nome é Cedivaldo Cedivaldo É só Adriano Que é o canal Explorando ao redor Fazendo um videozinho Para mostrar ao pessoal aqui Como é que é o Mercadão Mercadão aqui Tem de tudo um pouco Tudo tem de um pouquinho E gente trabalhadora Com vontade de vencer na vida 5 horas da manhã A gente já tá aqui 5 horas da manhã Mercado já tá aberto 5 horas da manhã Pode vir que já tem tudo aberto Já tem gente tudo aberto É mesmo Café da manhãzinha Primeira Café da manhãzinha Primeira Sonzinho Conserta relógio Conserta celular Conserta sapato Tranquilo que a gente passa aí Pronto Panela de pressão O cara vai tá consertando ali Panela de pressão Robinho Conserta panela de pressão E tudo ele tem aqui Sonzinho Os cachetes de som É Os cachetes de som A MFM Tem drive Cartão de memória Beleza então Falou Obrigado Nada Aqui tem mais o som E vamos embora Caminhando por aqui Já vai entrando aqui Na parte de carne É isso? Carnes aqui Olá Fazendo um videozinho Pra galera Galinha Camarão Sarapatel Peixinho Peixinho Pra quem gosta Na piadazinha Linguiça Matuta Aqui que é bom Essa linguiça matuta Natural Tá vendo? E vamos por aqui Perdido Pelo mercado Pelo mercadão Acho que vou pegar por aqui Pegar por aqui Simbora Olá Bom dia Posso mostrar? Posso mostrar? Olá Isso aqui é o que? Piaba? É piabinha Piabinha É camarão Camarão E aqui Só o filézinho Do pequenininho É Quanto é a piabinha? Aqui a medida é 3 3 aqui 1 é 3, 2 é 5 E essa aqui é 12 A medida 12, beleza Então Se o pessoal quiser Isso aqui é o WhatsApp também? Mostra aqui A chave O WhatsApp dela Quem quiser comprar uma piabinha Um camarãozinho Um filézinho do camarão Pequenininho O lugar é isso aqui Obrigado Obrigada Aqui ó Camarão Que não falta Camarão Diabinha Isso é bom o fritinho, né? E também tem isso aqui De ó Encomendado Xarel Tem de tudo aqui Corvina Anchova Pampo Cioba Pescada amarela Aratu Dourado Xarel Atum Albacora Garopa Agulhão Cavala Serra e Tainha Variedade grande Não é isso? É verdade Como é o nome daqui? Dessa barraquinha Abel Pescado Como? Abel Pescado Pronto Abel Pescado Aqui no Mercadão do Cabo Falou Abel E vamos embora E vamos embora Conversando com o povo E vendo aqui Tem no Mercadão Aí ó Cachorrão É o caramelo branco Branco e caramelo Ovos também Tudo um pouco Aqui tem Ovos 14 reais A bandeja 14 reais A bandeja Pode filmar aqui Youtube Aqui é 10 Aqui é 10 Isso aqui é o que? Isso aqui também é a bandeja de 10? É Ó A bandeja de 10 reais Tá um pouquinho mais sujo Mas é bom Do mesmo jeito Né não? 9,90 Ó Pressão Obrigado E aqui a gente tem umas cobertas Tapete Tapete né? Coberta, tapete, bolsa Tempero Os temperinho pra quem gosta O dente tem tudo Cominho, coentro Oi? Isso aqui é Minhaeiro É É não Com a camoeda eu acho De gesso É grande que a gente fica perdido Aqui tem Aqui ó Canela de velho Trador Fizio forte Pomada Preta Coisa natural né? E desinfetante Detergente Água sanitária A gente fica perdido Com tanta coisa Que temos aqui Coco Coquinho ali também ó Ô meu patrão Coquinho Coco seco Tempero Alho 1,50 1,50 Eu não sei se Eu achei na cabeça não Eu sei a quantidade cheia de alho Né? É Na cabeça de alho 1,50 Eu sei se não É isso Pode ser isso Cordas Tem muita coisa Vamos pegar aqui direto Oliver Chegar naquela parte que tem comida Se quiser ver alguma coisa Olha aí Ó Pião E é isso aí galera Coloca aí nos comentários Se vocês gostam desse tipo de vídeo De feira Mercado popular Essas coisas mais populares Porque aí eu fico me concentrando Em fazer vídeo pra vocês Dessa forma E aí Vocês é que mandam aqui né? Quem manda são vocês Vocês te dizem que querem ver É que a gente faz o possível pra atender Possível e impossível Aqui ó Bastante coisa natural Caju Arueira Jombolão Não conheço Pimenta Tem muita coisa aqui Muita coisa pra quem gosta de chá E evas naturais aí ó Bastante coisa Bem natural Também olha Mulunguinho Ah muito massa Maca peruana Coloral Picante Páprica picante Pimenta colorau Olá Bom dia Os chapéus aqui Bem tradicionais Também O mercado aqui É bem Fafato Bem Diversificado É isso Vamos lá Vou pegar aquela outra Aqui ó Bola de gude Brinquedos Ó Gengibre É uma variedade imensa Essas feiras daqui Nordestinas Mercado nordestino É coisa que não acaba mais Aqui é o corredor do ovo Aqui é carne Carne, bife Aqui as carnes Pra quem entende e gosta Frango aqui ó Abatido na hora Entendeu? E fica doidinho perdido Tomates Chuchu Dois contos Filho de tomate Também Barato Frutas E quase caí R$ 1,99 Tomate Aqui ó R$ 5,99 Cebola Cenoura R$ 5,99 Também tem ração Pra animais Aqui ó Variedade de ração Grande aqui Banana Uvas Cointro Não tá de sair comprando tudo Ali Cebola Limão Laranja Tomate R$ 2,00 Três quilos por R$ 5,00 Tomate tá bom O preço é baratinho Tomate tá Pensar na safra Inter safra E aqui mais temperos Temperos e ervas medicimais Aqui tem de monte Muita coisa mesmo Ó aqui ó Caleio da ração e variedades Ele vende ração E ervas medicinais E temperos aqui Manteiga de garrafa Eita Manteiguinha de garrafa Dessa no Cusco É boa demais É Mel Bom E aqui tapioca Tapiocaria Tá vendo Tapiocazinha Tapioca de primeira Aqui mais lanche Nova lanchonete Posso mostrar aqui? Pode Posso Pode sentar Pode comer Pode comer Agora não Daqui a pouco Mas pode E quanto é que tá o salgado? 5 5 E o suco? Vem suco salgado Beleza O salgado tá bonito Bonito Doido pra ser levado Doido pra ser levado Então o camarada vem aqui Faz a feira Faz suas compras E leva De tudo E ainda Faz um lanchinho Primeiro do luxo Não é isso? Opa Bom dia E também tem roupa Interessante Às vezes o camarada tá aqui Não quer ir lá pra Caruaru Tem roupa aqui Estudo do Caruaru Olha pra aí o casaco bonito Olha pra aí Olha esse casaco Tá Não é bonito? Isso aqui Gostei Aí né Fazendo um videozinho aqui pro YouTube Mostrando aqui Posso mostrar? Não Olha aí ó Militar Camuflado Por exemplo Um conjunto desse Isso aí quanto? Aqui? É Dá pra 180 Quanto? 180 180 Beleza E uma camisa dessa Moletom? É isso? É ciclone? Essa é Moletom? É É É UV Não É malha Tá de quanto A bichinha dessa? 45 Beleza Muita coisa né Então pessoal Não precisa ir pra Caruaru não Aqui tem no Mercadão do Cabo Não é não? E querendo Eu faço um preço bom Faz um preço bom Da quantidade né Às vezes a pessoa vai Deixa de comprar Então vai pro shopping No shopping o Cabo se quebra O Cabo deixou de comprar no shopping Comprou aqui a mim duas calças E duas vernuzas E duas camisas Porque foi pro shopping Não encontrou o mercado daquele quilo E aqui eu tinha E o preço? É o preço Vai comprar uma calça no shopping? Ele aqui custou Ele gastou 600 Lá ele gastou mais de mil Olha eu acho que 180 Tu não compra a calça no shopping É Não é o conjunto? É o conjunto Tu não compra a calça Sinceramente não compra não Vai comprar um tênis no shopping Agora pra tu ver É bronca papai Vamos lá Boa sorteio Igualmente E vamos Aqui mais roupas Plus size Plus size Pra quem precisa Plus size Tem bastante roupa aqui Oi? Não sei se você não tá falando ali Dá mas eu tô falando por cima Não tá Tô bom tanto ter lembrado Que eu tenho esquecido Ó Roupa plus size Pra quem precisa De roupa plus size No meu carro E aí tem bastante coisa Principalmente pra mulherada Roupas aqui E você não precisa ir pra longe Cantinho da moda Plus size Ali ó O arroba deles Cantinho da moda Cantinho Underline Da underline Moda com H no final Moda H Aí tem E aqui no finalzinho Frutas, verduras Vamos tentar Vamos por aqui ó A gente arrudei isso aí lá na frente Mais roupas aqui ó Exclusive Modas Acerola Pra quem não sabe o que é isso Provavelmente o Brasil todo Deve ter já Mamão E aqui mais roupa E eu tô seguindo em frente aqui no vídeo Vou seguindo em frente Tentar não fazer corte Mercadão do cabo Imenso né Pega aqui Vê a gente sai Pra ir Isso aqui já é outro galpão Começou lá na frente Eu tô perdido Eu tô perdido Sem voltar pro carro Que fica pra lá Estacionamento Não sei onde entrou Exatamente Olá Olá, bom dia Olá, bom dia Bom dia E aqui mais Tanto ruim Não, aqui é Mercadão Olá Bastante coisa Vamos embora Seguindo em frente aqui Infelizmente não dá pra mostrar tudo Porque é um negócio Um espaço muito grande aqui Eu acho que é uma opção também Pra quem vem Tudo está aí Pra Porta de Galinha Ou pro Recife É uma opção Pra você dar uma puxadinha Até aqui o Cabo de Santo Agostinho E visitar Porque você vai estar imerso Na cultura local Olá, tudo bem? Você pode ver que o pessoal É bem simpático O pessoal é bem solista O pessoal não Não rejeitou a câmera Não rejeitou a filmagem E em alguns lugares Que eu chego Eu deixo de filmar Porque as pessoas não Não se agradem Eu não vou invadir o espaço em ninguém Mas você que é turista Você que tá vindo de fora Tá vindo e visita aqui Dá uma puxadinha até o Cabo Cabo de Santo Agostinho Tá imerso aqui Na cultura local Você vai estar imerso aqui No que as pessoas vivem No dia a dia E aí a gente vai Tentando mostrar aqui Shark Tem Eu já tô perdido Sinceramente Não faltou aquele Corredor de carne Vou pegar aqui e voltar Tomate 3 quilos por 5 Macaxeira Batata doce Ami, cará Feijão verde Pra quem não conhece Isso aqui é feijão verde Isso com a galinha guisada Carne de sol Melhor que melhor não Goiaba E aqui tem os frios Codão na batida Bandeja com 5 unidades Cocada cremosa E aqui tem algumas coisas salgadas Carne de charque Queijo Coalho Galinha batida 9,90 Ovos Isso aqui é Linguiças aí Maria Rosa Eu chamo né Não sei como é que você chama na sua cidade Uma linguiça aí Bem Nem rústica Vamos chamar assim Dentro da água Olá, tudo bom Mostrando aqui os vídeos no YouTube 25 pra chá Aqui ó Ponta de agulha Galinha batida É que é a parte de fios e carnes Ó, a gente saiu dali ó Pra valer gente Ah não, não Aquilo ali é um É que nem um açougue Eu acho Carnes Parece que é dele É Então porque ela tem as lanchonetes aqui Que vendia café da manhã Eu não tô achei não Mas tem ali Lanche, burger Eu prefiro comer café da manhã Cuscuz ou coisa Prefiro comer Cuscuz Ou coxinha E é isso aí galera A gente tá voltando aqui pro início Deixa eu ver se é uma coisa mais Tem mais lanches aqui ó Lanches, burger Quento Alface E também tem aqui na frente né No Mercadão A gente voltou aqui pra frente Pra avenida E aqui na frente também tem o pessoal vendendo Frutas e verduras Vendendo coentro Quanto é que tá o coentro? Ao estacionamento do Mercadão É hoje É hoje 3 e 2 por 5 3 e 2 por 5 Olha o precinho Sem quento não dá pra viver né Sem quento não dá pra viver Não dá pra cozinhar Não é não? É verdade Falou Eu lá em casa O coentro não pode faltar Me diz aí nos comentários O que é que tu acha de coentro Tu gosta muito do coentro Porque coentro é um tempero forte né Nem todo mundo que se agrada Tem que ser um negócio de beço mesmo Vamos lá A gente tá em frente aqui O frigorífico boi Boi bom? É boi bom Você quer boi? Boi bom Cabo Santo Agostinho Olha ali em cima Ali em cima onde fica a rádio Acho que a Cabo FM vai ficar por ali É isso aí O vídeo de hoje foi esse E eu agradeço a todos Que viram o vídeo até o final E não esqueça de deixar o like E se inscrever no canal Então Mas antes de concluir o vídeo Quero que você deixe aí nos comentários A palavra Mercadão Escreva Mercadão Que eu vou saber que você assistiu o vídeo Até o final Até esse momento que eu tô falando agora Beleza? Então deixa aí nos comentários Mercadão Eu agradeço a todos que viram o vídeo até o final Não esquece aí de deixar o like Se inscrever no canal Então até o próximo vídeo Valeu Fui